Olá, buenos dias! Já estamos prontas para o nosso último dia inteiro aqui em Buenos Aires. Eu vou gravar um vlogzinho porque hoje não vai ser um dia de trabalho, vai ser um dia de comprinhas e passeio. A gente vai na feirinha, provavelmente eu vou no shopping. Então vai ser um dia diferente, não vai ser um dia só de fotos, fotos, fotos. Vamos comigo então? Bora lá com a gente, né? Aqui estão as chicas, todas prontas. Estamos em Santasmo. Olha, eu acho que é o começo da feirinha, hein? Mas olha que legal. Já estou doida para estar naquela farmácia bem ali, ó. Olha aqui as meninas, todo mundo preparando para atravessar a parte porque somos leirinhas educadas. E a primeira parada foi, claro, numa farmácia. Porque eu adoro essas farmácias que tem muita maquiagem para qualquer um lado. Porque a gente não atendia, ele vai comprar, não é mesmo. Mas eu achei uma coisa interessante aqui, ó. Que são essas bases e corretivos da Maybelline, que não tem no Brasil. Essa com esponjinha, só que aqui está muito caro, ó. Eu paguei muito mais barato nos Estados Unidos, mas é tipo uma boa opção. Gente, é uma banquinha cheia de óculos meio de retrô. Que são usados, é tipo um brechó, não entendi bem, mas são muito caros. 800 pesos, 1.500, olha, isso é 1.500 pesos. Está muito real isso aí, minha irmã. E aflicção, desde o dia que... Essa, si, essa me olvida, que importa perderme. Não, é isso para mim, mas nenhum. Ah, bueno, isso são... Todos grandes. Você queria ser bem grande? Todos são grandes. Estes são grandes? Não, mas aqui tem assim, vai subindo o tamanho... A feirinha aqui é muito legal, gente, mas a maioria das coisas são antiguidades, artesanatos. Tem muita prata, eu até estou procurando um anelzinho para mim, para ver se eu levo um anel de lembrança. Até agora, a única coisa que eu comprei foi uma lembrança. Um dos mais lindos da feirinha. Olha que lindo, gente, olha. Olha que lindo. Eu queria muito, eu queria muito mesmo, mas põe aqui no meu dedo, por favor, para me mostrar. Olha, olha que lindo. 800 pesos. Eu queria muito, mas eles estão grandes para mim e não tem pequeno, estou muito chateada, gente. Eu queria muito. Tem as lojinhas aqui também, eu estou procurando um copo para comprar. Vocês lembram que eu fui para a Disney, fui para a Nova York. A todo lugar que eu vou, eu compro um copo, para aqueles que vocês sabem que eu estou recebendo. E aqui, eu não estou encontrando, gente, eu preciso de um copo, o que eu faço? Temos uma loja que está tocando sofrência, como vocês podem ouvir, prestem atenção. E eu vim comprar o melhor doce de leite do mundo. Vou levar um desse aqui. E alfajó, né, gente, aqui é o lugar do alfajó no mundo. Olha que tanto do que sabe. Tem tipo de chocolate branco, chocolate preto, sem chocolate. Tanto de luminárias, isso aqui é tudo luminárias. Olha essa de abacaxi, que legal. Deve ser muito linda, ligada, mas tem 125 pesos. Não tem alguma as peças, mas comprinhas. Olha que 9 pesos esse colar. Esse chocolate é bem pão, eu amei. E esse brinco aqui, olha, cheio de fundo da casa. Esse é 9 pesos. Olha isso, o celular. Olha só, gente. Olha o motorista. Olha o tanto de vlog sendo gravado no dia só. Isso porque a gente pegou um táxi e está voltando para casa para fazer outro bate-perna agora. Causando. Bye, bye, my friends. Cheguei em casa já com comprenhas. Gente, eu nem terminei de gravar o vlog porque aconteceu um monte de imprevisto. Eu caí, eu machuquei meu joelho que eu não estou conseguindo nem dobrar aqui para mostrar para vocês. Então aconteceu uma série de coisas muito loucas aqui hoje que não deu nem para mim continuar o vlog. Então, por isso eu resolvi aqui finalizar aqui no apartamento. A gente chegou aqui, a gorinha deve ser mais ou menos um meia-noite e meia. E mostrando para vocês o que eu comprei na feirinha e nos outros lugarzinhos que eu passei. Bora lá, então. Comprei dois imãs de Buenos Aires. Um para mim e um para minha mãe da Casa Rosada. Esse aqui foi 80 pesos. E esse aqui também, olha, foi 80 pesos. Olha, tem que olhar fofinho. Tem aqui escrito Buenos Aires Casa Rosada. 80 pesos. Não, esse aqui acho que foi 90, olha. 90 pesos. Imã de geladeira mesmo. Comprei esse copinho também. Esses copinhos que a gente sempre compra em viagem, né, de recordação. A Rentina, esse copinho. Que fofinho. Esse foi 60 pesos. Uma lojinha que se chama Isadora, que estava em liquidaciones. Eu comprei algumas coisitas em liquidaciones. Uma delas foi essa choker aqui, olha. 49 pesos, que o peso é 6 por 1. Então, mais ou menos uns 8 reais, talvez. Mais ou menos isso, 7 reais. É uma choker bem legalzinha, bonitinha. Olha que linda ela. Uma choker normal, só que mais fofinha. Esse brinquinho aqui, olha, 69 pesos. Que ele tem esses pendulhos de calhozinhos, assim, de âncora. E eu quase não estou usando brinco prato. Eu quase não tenho brinco prato, na verdade. Eu achei esse muito fofinho. E a última comprinha nessa lojinha chamada Isadora foi essa clutch. E chá lá, toda brilhosa. Olha que linda. É aquela famosa coisa que você compra, que você sabe que nunca vai usar. Que você não precisa, mas que você quer comprar. Ela tem essa, ó, essa alcinha aqui, tá vendo? Tem uma alcinha e o preço dela estava bom. Estava bem bom o preço dela, estava de promoção. Pode 399 por 349 pesos. Um 70 reais, por aí 60 reais. É uma bolsinha de ir pra alguma ocasião especial, né? Uma festa, não cabe muita coisa dentro, mas é linda. E eu amei minha comprinha. Comprinha de uma lojinha fofinha, que se chama All My Love. Que eu comprei duas coisas. Que foi uma carteira, porque eu tenho uma tradição de comprar carteira em Buenos Aires. A minha carteira, que eu uso até hoje. De 5 anos atrás até hoje. É uma carteira que eu comprei aqui em Buenos Aires, quando eu vim em Lua de Mel. Que tá toda destruída. E por coincidência eu vim pra Buenos Aires agora e comprei, então, uma nova carteira. Porque ela já tava destruidinha. É uma carteira jeans. Normal. Ó. Não cabe muita coisa dentro, mas tem uma alcinha, mas tem um tamanho legal também. E ela foi 295 pesos. E ela é de jeans mesmo. Não é imitação de jeans, não. É jeans real mesmo. Olha, destroyed real mesmo. Com esses patches ou patches, não sei. Olha isso. Olha essa fofura. Presta atenção. 70 pesos. Vê se eu poderia deixar isso pra trás. Por último, mas não menos importante. La Casa del Duce de Leite. Eu comprei algumas cobrinhas de comida que a gente não existe, não é mesmo? Duas caixinhas de alfajor. Olha. Uma de chocolate preto e uma de chocolate branco. As duas saíram por 200 pesos. As duas juntas. Foi super legal. Já gostei dessa comprinha. Já tô toda parando pra comer mesmo. E um doce de leite, né? Que o doce de leite de Buenos Aires tem uma fama de ser o doce de leite mais gostoso da face da terra. Quem acompanhou nos stories viu que eu passei em vários doces. E tinha... Na lojinha era muito grande. Tinha muito doce. E eu saí experimentando todos. O que eu mais gostei é desse que tem caramelo dentro. E ele foi 100 pesos. Não foi barato, não. As meninas compraram na feirinha doce de leite de... Quanto, Petitia, que tu comprou? 65. 65 pesos. 70 pesos. Esse foi 100. Esse não foi barato. E ele é pequeno. Tem bem maiores que esse. Mas eu gostei que ele era de caramelo. Então, eu tô feliz também. Eita, que acabaram as comprinhas por enquanto. Mas eu acho que não vai ter muito mais compra, não. Porque hoje é o penúltimo dia em Buenos Aires. Porque amanhã nós já estamos pegando o voo de volta pro Brasil. E eu já estou com muita saudade de ter ficado aqui. Esses dias nessa cidade linda que eu amo. Com as minhas amigas. Com as minhas melhores amigas. Que eu amo do coração, do fundo da minha vida. Então, já tô com saudade. E eu tô com saudade também das nossas loucuras, do stories, do Instagram. Se você não me segue, ó, tá aqui embaixo. Me segue lá, arroba blog papo rosa. Vamos interagir. Vai virar uma loucura interativa pra gente conversar, tá bom? E não esquece de dar um joinha nesse vídeo aqui agora pra mim. Que eu sei que vocês gostam de vídeo de comprinhas. E foi um sufoco esse dia, gente. Vocês não fazem ideia. Mas eu tô muito grata a Deus pela oportunidade de estar aqui nessa cidade. Estar aqui nesse lugar. Junto com pessoas incríveis. E oportunidades maravilhosas. Então é isso. Um grande beijo pra vocês. Até a próxima viagem. Tchau, tchau.